Eu vou passar a palavra agora para o senhor Oswaldo Lopes Filho, que é o diretor-presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, representando o governador do Estado. Seja bem-vindo, senhor Oswaldo. Senhora Senadora Leda Barros, eu, inicialmente, quero cumprimentar a senhora duas vezes. Primeiro, pelo que a senhora fez no esporte brasileiro, a importância e o legado que a senhora construiu para que o país hoje possa revelar cada dia mais jovens para o esporte, que o esporte leva aos bons princípios e leva, principalmente, à boa cidadania. E cumprimentar a senhora como Senadora da República, do meu país. A senhora acompanha a sua trajetória nesta Casa desde o seu primeiro mandato e tenho visto o trabalho relevante que V. Exª tem prestado à nação brasileira. Cumprimentar ao Jean Lima, diretor-geral da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a qual nós, do Amazonas, temos a honra de ser um associado da EBC. A TV Cultura do Amazonas, ela tem uma nova nomenclatura. Já há três anos, ela chama-se hoje Fundação de Rádio e Televisão Encontro das Águas. Eu estou lá pela terceira vez como presidente. Eu fui o fundador ainda como TV Cultura, como Fundação TV Cultura, quando nós deixamos de ser a TV educativa e fui no governo do saudoso ex-governador e ex-senador da República, Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. E estou hoje já no segundo mandato no atual governo do Estado do Amazonas. E eu estou aqui, senador, em nome de um jornalista, que sempre será jornalista. O atual governador do Amazonas e, em segundo mandato, o jornalista Wilson Lima. Ele se sentiu muito honrado com o convite que recebeu de V. Exª para que aqui se fizesse presente. E ontem, por volta de 5h30, eu fui comunicado da tristeza que ele estava em não poder estar presente. E eu fui convocado para que aqui viesse representá-lo, o que faço com muito orgulho, porque eu o conheço desde a época em que ele praticava o jornalismo na sua essência lá no Estado do Amazonas e o que o levou a governar o nosso Estado já pela segunda vez. Quero cumprimentar o Correio Brasiliense, na pessoa do Guilherme, do seu presidente. E eu não vou repetir a história do Correio Brasiliense, porque a história está aqui para todos. Quem não conhecia, passou a conhecer a importância que a marca Correio Brasiliense representa para a imprensa brasileira. A coragem ainda, em 1808, quando não tinha espaço naquela época para fazer um jornalismo com altivez, com ética, e fazer aquilo que o bom jornalismo deve fazer, defender a sociedade acima de tudo. E foi só no Brasil que ocorre isso, editar um jornal do Brasil, não em outro país, num país europeu lá em Londres. Uma história que perdurou por 14 anos, de 1808 a 1822, e veio o grande Assis Chateaubriand, na década de 1960, aliás, perpetuar essa marca que o senhor hoje preside e que tem uma relevância fundamental no jornalismo brasileiro. Quero cumprimentar o Silvio, que é o coordenador-geral do Sindicato de Jornalistas aqui do Distrito Federal. Quer dizer, da importância do Sindicato de Silvio, hoje, não só na proteção do profissional, mas, acima de tudo, de punir os maus profissionais. Isso é importante. Nós, que somos gestores privados e públicos, às vezes, nós somos, como também os políticos, são alvos daquele que não sabe o que é respeitar o próximo, não respeitar o ser humano. Quero cumprimentar a senhora Luciana Rodrigues, diretora em exercício aqui da comunicação do Senado da República. E quem mais está faltando? Aqui a nominata que me deram, acho que eu já completei. E aos demais que se fazem presentes, colegas de imprensa, jornalistas, gestores privados e públicos que aqui se fazem presentes. Hoje é um dia importante para mim. Eu sou um jovem de 69 anos e, como eu digo, dirigir uma empresa pública de comunicação requer alguns atributos. E eu devo ter esses atributos, porque estou lá pela terceira vez. E foi justamente quando eu voltei, no meu segundo mandato, com o governador Wilson Lima, eu encontrei uma emissora, na qual eu fui o fundador, ainda na década de 90, fundador de fundação, navegando com duas canoas. E uma pessoa só remando. Eu peguei duas canoas, fui lá para o Rio Negro e tentei remar duas canoas, eu sozinho. Eu afundei com uma e fiquei em pé na outra. Foi quando eu não dei continuidade ao nosso contrato com a TV Cultura, de São Paulo, e assinei um contrato que expira em 2032 com a Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Nacional e TV Brasil. E estamos felizes todos nesse nosso caminhar juntos. Viu, Jair? Então, e esse é o princípio do governador Wilson Lima. Ele, como jornalista, ele sempre defendeu, acima de tudo, o bom jornalismo. E isso que o conduziu à cadeira de seu mandatário do meu Estado. Ele pediu desculpa, senadora, e ficou sentido. E eu fiquei muito orgulhoso dele me escolher para que viesse aqui falar em nome dele e em nome do meu Estado. Então, eu quero dizer aos nobres colegas que aqui se fazem presente e aos jornalistas do Brasil que nós temos que voltar a 1808 e continuar defendendo os bons feitos que são realizados por todos os sentidos corporativos, públicos, para que o nosso país alcance o lugar que ele merece. Então, temos que ter coragem, determinação e, acima de tudo, ter orgulho da profissão que escolhemos. Eu escrevo as minhas linhas com o maior vigor e com muito respeito. Eu pratico a ética e exijo dos meus comandados que pratiquem a ética acima de tudo. Porque só assim nós teremos um Brasil melhor e um Brasil maior. Muito obrigado, senadora, em nome do governador Wilson Lima, em nome do Estado do Amazonas. E os senhores todos ficam convidados para conhecer as belezas naturais, a culinária amazônica. Terei um prazer em recebê-los lá para a gente comer um tambaqui na brasa. E tenho certeza que os senhores sairão de lá bastante satisfeitos. E o orgulho, que é o slogan da emissora que eu dirijo, que o Amazonas é Brasil. Muito obrigado. Obrigada, senhor Osvaldo, que está representando o governador do Estado do Amazonas. Prazer estar aqui conosco. Obrigado.